Aqui em Bauru, aqui em Marília, aqui em Sorocaba, aqui em Ourinhos, aqui em Assis, aqui em Dois Corpos, para tudo quanto é lado, transbordando o sistema de saúde. E quando foi diferente? Quando? Me diga. Nós temos essa situação numa constante ao longo desses quantos anos? Hospital pronto e sem utilização. Não, não tem necessidade, né? Não tem necessidade. A cidade de Bauru já está com os leitos destinados à internação, que tinham eles um certo sossego no fim de 2021, tudo de novo ocupado. Não tem mais nenhuma cama em hospital público e particular, sem paciente por cima. E fora os tantos que estão até deitando na calçada. Põe pra rodar. Upa do Geisel lotada, tanto dentro quanto fora, gente até do outro lado da calçada, esperando por atendimento. Às quatro da tarde, havia ao menos 60 pessoas na fila e quem cansou de esperar, deitou ali mesmo, no chão. O diretor do Departamento de Saúde Coletiva explica que o problema não está na falta de médicos, mas na transmissão mais rápida da variante Ômicron. A rapidez que a infecção está se alastrando está muito diferente do que ocorreu o ano passado e o ano retrasado na pandemia, né? Embora seja o mesmo vírus, mas por conta da mutação que ele sofreu, ele se mostra mais infectante. No PAC e na UPA Ipiranga, também à tarde, o cenário é bem diferente. O aviso na porta é para que pacientes com sintomas gripais procurem unidades referenciadas ou teleatendimento do SAMU pelo 192. A gente teve que fazer vários estudos, né? Redimensionar todo esse atendimento. Então hoje só a UPA Gásio está atendendo síndrome respiratória aguda e síndrome respiratória leve. Então só a UPA Gásio está atendendo e mais 11 unidades básicas foram dimensionadas dentro desse roteiro para poder fazer o atendimento. A UPA do Gásio é referência em Bauru para sintomas respiratórios moderados e graves e não precisa de agendamento. Já gestantes e puérperas devem ser atendidas exclusivamente na casa da mulher e pessoas acima de 60 anos no PROMAI. O Departamento de Saúde Coletiva reforça que pessoas com sintomas leves devem agendar o teste da Covid no site da Prefeitura. Todo mundo está sendo agendado em 11, 12 pontos diferentes e essa semana, depois desse sistema novo, a demanda melhorou, a gente está conseguindo absorver e atender com mais tranquilidade. Além do PAC, estão disponíveis as unidades básicas de saúde da Vila Falcão, Vila Independência, Bela Vista, Centro, Jardim Chapadão Mendonça, Gásio, Vila Dutra, Vila São Paulo e Santa Edivirges. E não adianta marcar o teste de Covid se não tiver sintomas. Eu acho que agora é a hora de manter calma, né? As pessoas, desde que as têm de ter consciência, respeitar os protocolos sanitários, com ômicro ou sem ômicro. Então, os protocolos sanitários continuam sendo o uso de máscara, que é de extrema importância, manter o distanciamento entre as pessoas de um metro, no mínimo, né? Lavagem das mãos, na ausência da água e sabão, usa o álcool em gel, que é um outro efeito importante, e vacinação. Eu não quero pegar, e se porventura contrair, pouco me importa de quem, não é a pessoa que me passou, a minha inimiga. A gente tem noção do tanto que nós temos agravado a situação, por não nos vermos como aliados e não inimigos uns dos outros. Não é julgando, tá achando de inconsequente quem adoece, tá vendo? O que que é isso? Sadismo? Ninguém tá aí, né? Com o buraco pronto pra guardar tatu. Vamos nos compadecer, vamos o melhor, e até mais do que ele, tentar fazer. Ixi, agora fugiu a corda puxando a vaca, Rodrigo. O que adianta agora? Agora, por que que nós não adiantamos, já que sabíamos que sim, haveria aglomerações? Vamos deixar de resguardo, um X de estrutura, vamos, vamos orientar mais a população. Isso não aconteceu, isso não aconteceu. Nós temos um grave pecado cometido a todo tempo a respeito de educação. A situação toda se resume à falta dela, falta de educação.